O que é que eu vos trago hoje aqui? Uma história de amor, uma história de amissão, uma história de felicidade. A Startup Plus, a única aceleradora exclusivamente universitária em Portugal. O que é que nós fazemos? Mais ou menos, passamos os últimos dois anos a criar uma estrada para os seus empreendedores de Portugal. O nosso lembro, não faça mais o marketing da luta de Portugal, no Rio de Janeiro. Ok, muito lindo. Passamos mais uns, mas não. O que é que nós fazemos? Tentamos ajudar todo e qualquer um que quer criar sua ideia de negócio. Desde um negócio da fruta, até uma aplicação médica, toda XPTO, que dá para salvar a vida aos médicos. Bem, pegamos aqui, vamos começar um bocado o teste de lives. Por isso, vou começar a passar aqui fotos de qual considero-se a minha família. Todos os membros e alunos da Startup Plus somos 30. Somos 30 pessoas que eu digo que são piores que as baratas, porque sobrevivem a tudo, resistem a tudo e continuam vivos. Bem, o que é que nós fizemos nos últimos 10 anos? Como eu disse, ajudamos estas pessoas? Já vamos em 10 pessoas, 10 projetos, decidimos apoiar. Como é que o fazemos? Através das nossas Buzz Sessions. O que é que é isto? Fácil. A pessoa vem até connosco e diz. Pá, o Brás, quero ajuda. Não sei que há a minha ideia de negócio. Pá, não percebo nada de planos de negócio. Pronto. Então, do outro lado, temos alunos de uma das melhores business schools do país, a FEC. E o que nós fazemos, mais ou menos, é... Vamos ajudar-te a construir o teu plano de negócios. Vamos-te ajudar a validar a tua ideia. Vamos dizer que se arraia a tua ideia. Faz sentido no mercado ou não? Se fizer, pá, nós mandamos para o equipador, mandamos para o investidor, sempre com a ajuda também de grandes empresas, da vida empresarial portuguesa. Ok. Pronto. Começamos assim, faz sentido, não. Fizemos outra coisa. Começamos com eventos públicos, com eventos para nos cativar, mas sempre com uma perspectiva de criar valor para a sociedade e para as startups. Ou seja, começamos com programas de estágios para startups, o Startup Internship, que mais nada do que é, pá, tens uma startup, tu, és alunos universitários, queres aplicar aquilo que andas a aprender atrás da mesa, perfeito. Vamos juntar as duas coisas, vais estar já há três meses com uma startup, vais ajudar a essa startup a evoluir e, ao contrário, tens a possibilidade de te valorizar. Dois. Programas de aceleração. Uma coisa que está muito em voga, que, felizmente, nós no Porto temos uma grande referência, que são startups parentes, mas nós temos de ser diferentes. O que é que nós tentamos fazer? Tentamos trazer programas internacionais. Nós, de repente, temos a licença, no Porto, de utilizar o 3D Startup, um dos mais programas de startups do mundo, que já conseguiu lançar mais de 100 startups em menos de 5 anos. Ok, bonito, números. O que é que saiu daqui? Fácil. 30 projetos. Já ponhamos mais de 30 projetos em menos de 2 anos. Temos aqui o Hugo na primeira fila. Acho que ele é testemunha disso. Temos ali o pessoal como o Pedro, como o Cláudio, como a Suzana, que já trabalharam connosco e percebem que eu estou a ajudar-se. Bem, é uma história bonita. Bem, nós não ficamos por aqui. Decidimos também a tentar apostar aqueles nichos que são pouco desenvolvidos. Ou seja, o que é que nós fizemos? Empreendedores no social, muito bonito, mas como é que vão-nos ajudar? Ok, queremos um programa de aceleração só para startups sociais. Conseguimos que dessas 10, pelo menos 4 startups sociais, estivessem hoje em dia em vigor. 2. Querem criar aulas de empreendedorismo, não é? Pronto. Nós pegamos uns pontos e fizemos a fazer um programa de aceleração. Ontem, dia 20 de maio, acabou o Buzzer and High School. Nada mais é do que um programa em que pusemos minutos do secundário, empreendedores sobre 18, para criar a sua própria startup. Resultado? O vencedor desse projeto já vai ter a possibilidade de o desenvolvimento em Amarante. Bem, são inescassos. Mas o que é que eu vos quero dizer? Quero-vos dizer, acima de tudo, que isto não é possível sem uma equipa, sem um conjunto de pessoas que quase vivem junto. Mas não é por obrigação, é porquê? Trabalha junto, tem toda a motivação. Muitos entraram sem saber o que é que era uma startup, o que é que era um empreendedor. Hoje em dia, já sabem que sou um seriado, já sabem que sou um MPB, já sabem que essa talha toda técnica e que metade da população não sabe. Bem, isto é o que eu chamo de uma história de amor, uma história de amor que infelizmente para mim está a falar, vou acabar aqui a minha caminhada, mas que sei que vai continuar e que não vai continuar a cada ponto. Por isso, lamos aqui o reto, sei que isto fica registrado e espero daqui a 10 anos estar a ver este vídeo e que este movimento deixe ser só algo que está assediado no afeto para estar no mundo todo. Então, obrigado. Aplausos 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 Aplausos